E fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu tô aqui nesse jogo aqui, né, de vira-virus. Se você quiser vira-virus, ali é um negócio, você vai nascer como um bando, né? Se aqui tiver vermelho, você aperta, senão você morre. Como que eu morri agora? E daí ali, naquela salinha ali, vai ter um tipo um spawn azul. Daí vocês vão lá, só pisei em cima deles, daí você vai morrer e daí você vai virar robô. Até ali que você vira, ali tem o cachorro, isso que eu não sei que que serve, mas... Tem uma TV aqui, ué, por que tem um sofá aqui? Esse sofá aqui não tava aqui antes, mas, né... Ó, eu vou ensinar como que joga, tem ali... A gente pisei em cima desse aqui que não tem nada. Tem o verde, o verde é a porta. Mas vai aí apertando o amarelo. Aí, agora é seu. Isso tá aqui, eu quero pegar um... Até isso é o books. Aqui não vai. Tem aqui, se pega um ou dois, ó. Só funciona esses dois. Os outros, um é pra tirar. Então vocês vêm aqui, ó. Num robô. Ali. Então vocês pegam ali, ó, transmitir. E pá! Aperta neles. Fica, foi. Foi. Foi porque aquela barrinha ali de vida dele diminuiu. Aí, ó. Ele é o robô. Se você apertar aqui no segundo, ele fica numa corda. O terceiro é pra remover ele. O quarto é a luz. Esse aqui não é nada. Esse aqui... Ah, esse aqui é pra ele renascer. Oxi. Ah, ele fica ali. Esse daqui é a porta. Que agora, se ele passar aqui, ele não morre. Então, ó. Vamos ver aqui. Eu vou apertar em coletar. Eu fui muito burro, né? Eu acho que na base aqui, podia ter um spawn. Se não, eu nasci lá no começo. Então, bora. Esse sofá aqui não tava aqui. Ali apareceu minha fotinho ali em cima. Tem seis voltas ali. E ele vai tá aqui. Esse daqui eu não posso ir no rosto. Aí, ó. É só você pegar aqui. Você pega o vírus aqui, ó. Apertar em coletor. Aperta aqui. Então, ele vai vir aqui. Vai tá um bloquinho. O bloquinho que você apertar, você coloca aqui, ó. Então, aqui vai ter esse bloquinho aqui. Eu vou colocar ele ali de novo. Eu vou chamar ele aqui. E ele não vem. Nove. Então, vocês matam ele. Eles também atacam. Então, vamos fazer de novo. Aperta ali. Ó, você fica apertando aqui. Eu acho que se você apertar em só um, é melhor. O dois, esse vírus do dois aqui é mais legal. Então, transmitir. Aí. Tinha um jogo igual esse. Só que era com um humano. Eu acho que sair a sangue. Aqui não sai sangue. Aqui sai no negócio. Uh, ele tá invisível. Ah, morreu. Eu acho que isso aqui é muito chato. Porque não faz nada. Então, é. Ó, dois. Isso aqui eu não sei. Eu acho que se você ser um, tipo, aqui, os negócios que tem como você fazer. Então, acho que se você apertar aqui, já vai ter aqui no meu, é, pra mim transmitir aqui, né. O transmitidor. Não sei o nome. Que nem, ó. Ele tá vazio. Vamos apertar em um aqui. Isso aqui é com Robux. Tem, eu pego. Eu tenho 10 Robux. E tem como pegar um aqui. Só que, né. Não. O Roblox fala que eu não tenho. Ó, vocês apertam. Espera, né. Apertei qualquer um aqui, ó. O que foi, foi. Mas tem aqui é 10 Robux, ó. Eles, o Roblox fala que eu não tenho 10 Robux. Como não, Roblox? Isso aqui, mano. Aí, ó. Ó. Comprar. Tem apareceu a tela. Que eu não tenho Robux. Vou matar ele ali, ó. Não sei porquê também. Tem uma game pra assistir isso aqui. Só que eu acho que o cara tirou. Então, por que tem isso, né. Né. Ó, vírus. Eu não sei ler. Não sei ler em inglês. Ó, calma aí. Aqui fala game pass. Ó, game pass. Só que eu não tenho game pass. E ali fala 10 Robux. Será que a game pass é 10 Robux? Vamos apertar aqui. Transmitir. E pá. 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 Aí foi. Quando é que essa barrinha aqui sumir. E levar um pouco de dano. É uma pequena. Vamos ver. Eu não sei. Eu acho que você precisa ser Robux. Pra você passar. Um negócio pra alguém. Vamos ver. Aperta aqui. Aperta aqui. Aperta aqui. E vamos achar uma pessoa. Vamos procurar a pessoa. Acho que aqui vai ter alguém. Cadê a pessoa? Aqui ó. Aqui ó. Eu passei. Oxe. É né. Não foi mais. Que é pra mim passar por esse cara. Mas vamos ver aqui ó. Dois. Ó. Mudou de cor. Então eu vou vir nesse carinha aqui. É. Não vai. E eu vou colocar. Eu coloquei nesse robô aqui. E vamos ver o que que vai acontecer. Vai mano. Solta. Solta. Eu vou ser o robô deles. Então eu vou lá. Aperta shift. Você corre. Então você vem aqui ó. Corre. 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 Vê se aqui né. Não tá vermelho. Então é possível. Você vira um zumbi. Mas também tem como alguém fechar. Daí você precisa mudar de servidor. Infelizmente. Aqui você morre. Daí aparece ali no chat. Que eu sou robô. E bora lá. Quando eu renascer aqui. Eu já volto. Aí gente. Eu voltei. Eu sou um vírus aqui. E tem como vocês veem eu aqui né. Eu sou um vírus. Eu vou explodir. Tá. Já tô morrendo. Ih né. Olha. Mano. Eu comi o cara. Eu comi o cara. Acho que eu preciso comer. Pra mim não morrer. É mano. O cara falou que eu não era o robô. Eu vou morrer aqui. Ih né. Vamos lá. Eu vou morrer aqui. Mas eu morro. Só que eu não morro. Ao mesmo tempo. Entendeu? Aí. Parou. Vai lá. Mema. Gente. Eu vou voltar aqui. Pra mim. Se é outro zumbi. Eu já volto. Aí gente. Eu tô chegando lá. E bora. Coloca mais. Eu quero esse. Gente. Deixe seu like. Se inscreve aqui. Deixe seu like. Se inscreve aqui no canal. E olha isso. Olha isso. Mano. Eu vou explodir. Eu era azul. Eu tinha pernas. E olha isso. Mano. Olha isso. Mano. Eu era tão gordo. Porque eu explodir. Isso aí é muito normal. Não. Imagina. Eu explodi não. E aí mano. E aí. É junto. Bora. 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 Aperta shift. Vamos ver se tem cachorro. Aqui tem mapa que não tem. Acho que é só o mapa para as novas. Eu só vi um mapa que tinha. É mano. Aqui né. Coloca mais. Valeu Lucas. Estou levando. Ah gente. Então foi isso. Mas vocês tem gostado aí. Eu sou um zumbi. Eu peguei ele. Então gente. Foi isso. É o meu que vocês tem gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Comprei junto com seus amigos. Então por 70 inscritos. E tchau. Fui. E aí. E aí.